Fala galera, meu nome é Luiz Henrique Ah, eu fico contigo agora Você lembra dele? Você lembra dele? Você lembra dele? Beleza! Vai continuar, vai ser de novo Ok Qual o seu filme favorito? Meu filme favorito? Cara, não tenho um filme favorito Também não sou muito fome de filme não Eu tenho alguns maneiros que eu gosto Eu gosto de filme de comédia Gosto muito de filme de comédia Mas um filme favorito eu não tenho não Não tem um especial? Não, não tenho Ok Quem é o melhor jogador do FIFA do time? Oh, mano Essa é uma pergunta difícil Porque... Sou eu, Cláudio A gente tem muita competição A gente tem muita competição de FIFA no clube Mas... Cara, o SAC é bom também O RICO é bom O RICO é bom Mas eu nunca joguei com o RICO Mas o RICO é bom O SAC é bom Mas eu acho o RICO o melhor Tá Vamos então... O Jabá é o pior de todos O Jabá é o pior O Jabá nem tá nessa lista Ele não pode tá aqui Tá, eu nunca joguei com o RICO Então, pra mim... É o SAC É o SAC É o SAC Quem é o... Melhor jogador de futebol para o brasileiro de todos os tempos? De todos os tempos? Eu não vi o Pelé jogar Então, pra mim, o que eu vi jogar foi o Ronaldinho Gaúcho Ronaldinho Gaúcho O melhor de todos O que eu vi jogar Eu não vi o Pelé jogar Então, pra mim, o Ronaldinho é o melhor de todos Pra mim, eu acho o Ronaldo O Ronaldo é sensacional Eu também acho Mas eu acho que o... Ele era uma magia, né? É, o Ronaldinho é incrível Ok Quem tem o melhor chute no elenco? Essa eu não tenho nem dúvida A gente tem uns caras bons que chutam, né? Mas o Moça é sensacional É, acho que o Moça é... O Moça acho que... É um dos melhores que chutam no nosso grupo Porque a gente tem alguns também que tem um bom chute fora da área, mas... Acho que o melhor é o Moça Pra mim... Porque eu já joguei junto O Moça é o melhor que eu já vi chutando na vida É? Que isso? Que tu jogou junto? Que eu joguei junto Sensacional, sensacional Acho que é o Moça É... Qual o seu destino... Pra viajar? Dos sonhos? Nos sonhos? Ai... Eu tenho um sonho de conhecer Caribe Caribe? Caribe Eu tenho um sonho de conhecer Caribe Caribe é maneiro, mano É perto do Brasil e... E... Eu tenho um sonho de conhecer Caribe O México é Caribe? Não, né? Acho que é Não, acho que não é Caribe no México não Eu não sei onde é Eu tenho um sonho de conhecer Só pelas coisas que eu vejo As imagens, os vídeos Eu acho maneiro Cancun acho que não é Caribe, meu Não, não é Não? Não sei Caribe Ah... é você O que... o que é algo que você não pode viver sem? Qual algo que você não pode viver sem? Ah... é algo que eu não posso viver sem Porra, cara, muitas coisas Pô, é difícil essas perguntas assim, cara Você falar uma coisa que você não pode viver sem, pô É verdade, só uma pergunta difícil Calma aí Você não tem... então não é tipo Família e essas coisas não, né? Tem que ser material É, pode ser uma coisa material Material, né? Não é tipo família, amigo, essas coisas Telefone Telefone Telefone, é impossível viver sem um telefone É, acho que é o telefone Sim, sim As coisas, mas não tem como viver sem Se vocês pudessem ter algum super poder Qual você escolheria? Caraca Essa é uma boa pergunta Caraca Caraca Um super poder Eu tenho alguns que eu gosto Voar seria um Voar é maneiro Eu acho que eu escolheria voar também Saber nadar É um super poder? Pra mim ia ser Estou brincando Cara, saber nadar Não morrer afogado Deixa eu ver Eu acho que é voar Voar seria maneiro pra caramba Quanto tempo você leva pra se arrumar de manhã? Quanto tempo eu levo pra se arrumar de manhã? Pergunta Eu acordo Em casa geralmente eu acordo Levanto, abro as cortinas Pra clarear um pouco a casa Geralmente eu durmo no escuro Vou pro banheiro Lavo o rosto Escovo os dentes Só aí já deu 40 minutos Só aí já deu 40 minutos Só aí já deu uma hora Me arrumo Eu não demoro muito não Quando eu não tenho nada pra fazer Eu demoro um pouco mais Mas quando eu tenho algum compromisso Tá, mas o tempo Uma hora? Não Uma hora? Não Acho que uns 30 minutos Ok Vai ficar pronto Tá Antes de comer Eu não acredito Acredito no mínimo uma hora Mas tudo bem Vai Se você tivesse uma máquina do tempo Pra onde você viajaria e por que Num tempo passado Por que você viajaria por algum tempo Tivesse que voltar no tempo E por que você faria isso? Ah cara Uma pergunta boa Eu acho que eu Voltaria Um dia antes De meu irmão falecer Mas tipo Pra ficar mais um pouco com ele Tipo assim Mesmo sabendo que no outro dia Ele ia partir Mas eu ia estar com ele Pelo menos uma última vez E eu ia curtir ele mais um pouquinho Que Antes dele ir eu fiquei Oito Seis meses sem ver ele E acabou partindo sem eu ver ele Isso pra mim foi o mais difícil É Verdade Vamos ver qual que é o próximo aqui Qual alimento que você não gosta? Qual comida que você não gosta? Caraca Essa é uma pergunta muito difícil pra mim Você gosta de tudo? Eu gosto de tudo, cara Eu como de tudo Ah, mas vamos ver Até de geló? Gosto Caraca Eu gosto de geló Eu gosto de geló Cara Tá, que 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 eu não gosto? Eu como de tudo Literalmente, literalmente Acho que não tem nada que eu não Fala caraca Luís Ah, não consigo comer Boa Não tem um alimento que eu não gosto Não tem um alimento que eu não gosto Lugar favorito no mundo? Brasil Brasil? Eu amo meu país Eu amo meu país também Eu amo muito meu país Pra mim é o melhor Meu lugar favorito no mundo é o Brasil Tem tudo Tem tudo Tem tudo lá Sim Deixa eu ver Se você receber um milhão de euros Qual é a primeira coisa que você compraria ou faria com esse dinheiro? Ah Que pergunta Um milhão de euros Hum Eu acho que sinceramente, no fundo do meu coração A primeira coisa A primeira coisa Eu não sei o que eu faria Mas uma delas com certeza era ajudar alguém Alguém, uma instituição Pô, um milhão é muito dinheiro, né? Uma instituição de caridade A primeira coisa de receber esse dinheiro Eu acho que eu comprei uma casa pra minha mãe Ah Pra minha mãe, pô Eu ajudava meus irmãos Eu não sei a primeira coisa que eu faria, mas Com certeza Com certeza Ajudar a família Sim, sim, sim Uma das coisas seria essa, verdade Ajudar a família Comprar uma casa pra família melhor E com certeza ajudar Ah, difícil ganhar tanto dinheiro se não querer compartilhar com alguém, né? É, muito dinheiro Isso é verdade Dá pra ajudar alguma instituição, eu acho A última pergunta do nosso vídeo Qual a sua melhor experiência no futebol? Qual foi a sua... Melhor experiência no futebol? Até agora uma das maiores experiências que você teve na sua carreira de jogador de futebol Cara, tive várias Várias, 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 várias Muita experiência, joguei com muitos jogadores que me ensinaram muito Ainda jogo com muitos jogadores que me ensinam muito Acho que eu não tenho a melhor Mas, poxa Vivi bastante coisa maneira aí e tal Mas não tenho a melhor Mas... Ah, mas... Uma que tu fala Porra, caraca, essa temporada foi fera Porra, essa foi uma das maiores temporadas da minha vida Ah, foi a temporada passada Ah, esse momento Porra, foi caraca A temporada passada Acho que tipo assim O melhor momento da minha carreira Assim, em campo jogando Foi quando eu fiz o Hack Trick Acho que pra mim foi, porra Foi maneirão Foi o meu primeiro Nunca, porra Nunca tinha sentido essa emoção E pra mim foi maneiro Foi maneiro Ah, então... Bota aí então O jogo que tu fez melhor o Hack Trick Aham A última pergunta Se você pudesse me emprestar uma qualidade, qual seria? Cara, eu acho que é... Ih, ficou... Eu acho que é uma qualidade tua pra mim Se eu pudesse pegar uma tua pra mim Ah, tá Tá, então se eu pudesse pegar uma qualidade minha, qual seria? Velocidade, com certeza Cara, você ia ser... Piada Imagina Imagina Que nem uma flecha Que homem Que nem uma flecha Finaliza bem Rápido, forte Esse é o... Nossa O camisão 10 do... Do turco O Valentim Esse é ele Caraca, mas eu só queria essa velocidade, mano Que maluco Mas enfim Muito obrigado Foi um prazer Compartilhar isso com vocês E... Grande abraço Rapaziada Um prazer enorme estar com vocês Esse foi o nosso vídeo de hoje Tamo junto Até a próxima É nóis Tchau 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 Tchau